Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos nessa galera, trazendo mais um vídeo de combate armas, faz tempo que nós não trazemos e vamos nessa galera, apenas um sniper aqui em R.I. Ridge, vamos ver como nós se sai. Opa! Não contava que eu não uso Sculpe, né? Pra que Sculpe? Ai! Pra que Sculpe? Vai, gente, não precisa, cara. Ai, tomei bonita aqui, ó. Vamos nessa. Ai, 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 ferrou. Nossa, que da hora. Ó, estamos voltando razoavelmente bem, né? Ah, mano, como é que eu não consigo? Ah, pelo amor de Deus. Ah, agora vai ser o momento que o meu... Caralho! Ó o lag, ó o ping, ó o ping lá, ó. Ah, mano, que tô dando... Ah, mano, meu tio nunca sai daí quando é esse cara aí, mano. Na boa. Ah, que chateado. Vai, vai, dá carinha aí. Sei que você quer pôr carinha. Põe a carinha aí. Põe a carinha aí. Põe a carinha aí. Põe. Ai, ai. Meu Deus! No escopo. No escopo. Pra que mira, mano? Pra que mira, tio? Vai segurando. Eu vou ia meter o pé, moleque. Vai. Vem. Vem, neném, neném. Vem. 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 Eu sei que você quer vir. Vai. 3, 2, 1. Vem. Tomei. Tomei. Lá da base, ó. Ai, ai. Aquele... Ô, louco, mano. Você não tava vendo um cara aí, não, tio? Tapa. Ai, ai. Tá doidão, maluco? Tá doidão, maluco? Tá doidão de pão de queijo? Essa SV-98 aqui é um tesão de sniper, mano. Minha, nossa. Ô, louco. Ah, ô, louco. Tô esperando. Ah, não. Deve não vale, não. Mentira, vale sim. Ai, ai. Vou tomar. Ô, louco. Que porra é essa, mano? O cara... Ah, louco. Tem um aqui, ó. Ah, que porra é essa, mano? O cara tem uma moto tirando. O cara tem uma moto que é caça, mano. Eu fico, fico chateado. Acabou minhas moedinhas. Início da rodada. Ih. Ah, ó. Esse Tio Sniper é... Não, nem, bro, não. Nove bala, quatorze, não. Esse SG-50 aí é arma. Ah, mano. Na boa. Vou sair daqui, tá? Os caras já estão me focando. Meu Deus, meu Deus. Sai, sai, sai vazado. Vai, cadê? Espera um pouquinho. Vai. Vem, neném, 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 neném. Ele tá esperando que eu vou pôr a cara ali. Ele pensa que eu nasci antes. Ai, que arrombada. É, chance. Meu Deus, eu... É, nossa chance. Uh. É, criança. O moço que eu levou na faca. Não. Foi... Ah, não sei o que foi. É, maluco. Cheguei. Ah, bem na hora que eu entrei. Vagabundo. Nossa, marina. Ai. Meu Deus. Meu Deus, é isso. Eu vou fazer tua bunda. Ah, o louco, mano. O cara ali, mano. Meu Deus, time. O que vocês tão fazendo? Boa, galera. Bom, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Falou, valeu. Tchau, todos. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri